Fala pessoal do youtube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e vamos iniciar uma nova série já, não vamos nem pensar, tá? Eu quero conferir essas novidades aí que tem no jogo, antes de mais nada aí, os 3 duplicantes que eu escolhi foram os 3 primeiros a comentar no vídeo que eu lancei, né? Sobre a atualização, tá? O que eu prezei aqui? Eu quero fazer um teste, já eu iniciei com todos os duplicantes com pelo menos 5 pontos de aprendizado, tá? Eu quero ver se isso aqui vai ajudar a gente na parte deles ganharem o nível, né? Pra subir nas profissões Vamos ver se isso aqui, porque eu não sei se eles vão te remover essa parte do ganho de habilidade, eu não sei o que eles vão fazer ainda Provavelmente vai ter muita alteração durante essa série aqui, tá? Mas eu acredito que ficou imprecedível agora o aprendizado, tá? Eu posso estar muito errado, né? Mas vamos ver aí, vamos conferir essas novidades e vamos iniciar uma nova base, já tá tudo certo aqui Como sempre, a gente inicia do ponto de escolher os 3 duplicantes, né? Porque as seeds são sempre aleatórias aqui no canal, beleza? Vamos embarcar e vamos lá, vamos ver o que nos aguarda aqui nessa novidade Eita, quanta água! Tá aí, ok Dá uma pausa aqui, o cobre tá ali Deixa eu ver É, a água tá toda embaixo, né? A água tá toda embaixo, vamos começar indo atrás desse cobre aqui Pega aqui Pega esse cobre aqui E aqui pega depois Vamos lá, solta a pausa Vamos começar botando todo mundo pra trabalhar aqui no primeiro dia, como sempre Isso aqui eu vou deletar, né? A caixa de ração Vamos ver aqui Tem bastante novidade já, tá aí, pelo visto, tá pra vir mais Tá pra vir mais Carvão agora também parece que Tornou-se um item ainda mais importante, né? Porque agora as doenças O sistema imune morreu, né? Não tem mais o sistema imune Provavelmente eles vão tirar isso aqui logo mais Tirar aqui Aí, beleza Vamos começar fazendo aqui nossa Eita, já comecei bem Já comecei no esquema Aí Manual, fio Vamos pra nossa bancadinha de pesquisa Como sempre Todo mundo tem um bom nível de pesquisa, então Aí Por enquanto não dá pra acessar Ah, já dá pra acessar o painel já de Jobs Ah, então Será que eles vão tirar o quadro de trabalho? É isso? Então por isso que eu não tava conseguindo acessar o quadro de trabalho Ó, tá vendo? Já tá ganhando experiência aqui já Aparentemente É a mesma experiência aqui Pros três Eu não sei se vai dar mais experiência Dependendo do que eles fazem Eu não sei Ainda não sei Ainda não Não tem essa informação ainda Deixar eles trabalhando aqui Eu acho que eu vou abrir Vou acertar aqui Eu acho que eu vou abrir o banheiro Pra cá mesmo Pra esse lado aqui Era só eles construírem as coisas ali Enquanto isso Vamos mexer aqui nas prioridades Todos podem pesquisar Vamos colocar aqui uma prioridade Em cavar pra você Beleza Vou explorando pro lado de cá A árvore de pesquisa ainda não tá liberada Liberou agora Vamos ver quais foram as mudanças feitas aqui A farmácia agora veio pra cá, né? Veio pra pesquisa básica Primeira coisa que eu... Me parece que não tem necessidade de liberar os trabalhos agora Vamos ver, né? Vou liberar mesmo assim Que vai que eu faço besteira, né? Vamos ver se teve mais alguma mudança importante aqui Acho que não A turbina continua... Continua energia renovável Aqui na ponta, né? Pesquisa mais midi pra late game Aparentemente O mais que mudou assim Foi aqui, né? Nessa área aqui A área de farmacologia A botica agora é pesquisa inicial Vamos ver como é que vai ser esse negócio das doenças aí, né? Já que não tem mais... Beleza, vamos lá O botão direito não sai mais do menu Na prioridade aqui Eu tenho que colocar algum deles pra pesquisar Não adianta Pra pesquisar não O botão direito não sai mais daqui Caramba Prioridades Eu tenho que colocar algum deles aqui Acho que eu vou colocar o que tem menos Outras habilidades aqui No caso é o Fabrício Se você ficar clicando agora Passa direto Beleza Um banheirinho O que que eu preciso? Deixa eu ver Tem água aqui desse lado Já vamos fazer aqui Nossa Nossa puxada de água Fazer por aqui Por enquanto Depois vai mudar, né? Pegar aqui Esse cobre aqui também Que é importante Cobre Vamos curar aqui Já vacilando Eu vou manter aquele esquema Da descida Com duas escadas Eu preciso definir aqui a área Que eu vou utilizar 10 por 10 20 no meio A gente no meio Tá bom Então a escada ficaria Aqui E a outra aqui E a outra aqui Aí aqui pra cá Onde ficaria 10 daqui Então a escada vai ficar aqui Quase que eu coloquei em cima Da onde Então uma escada vem aqui E a outra vai vir aqui Só pra marcar Tô escavando aí Meu filho Deixa eu ver Acabou o oxirito aqui Ah, eu tenho um Um aspirador de ar, né? Vou mudar aqui A proporção aqui Pra encher Continuar uns 10% Prioridade 9 E vamos começar a construção Desse banheiro Melhor pra cá, né? Do lado da água Aqui Já que eu já marquei ali Vamos construir o banheiro pra cá Então Tira 10 2 2 pra lá 2 pra cá Saúde Lavatório É um espaço aqui E é melhor Vou pegar Pegar uma beiradinha ali Mas Fazer o que? E aqui vem a porta Aí Tá encaminhado já Na aceleradinha Já posso colocar a sonequinha aqui Agora mudou o sistema, né? Vamos ver como é que isso vai Como é que os duplicantes Vão reagir a isso Vai cair terra lá Essa porcaria Deixa eu ver Eu vou aproveitar Que eu tô subindo por aqui E eu vou fazer Os quartos Por enquanto Em cima aqui da Em cima do banheiro Por enquanto Fazer aqui em cima do banheiro Eu vou ter que fazer chão Não tem jeito E... Beleza Terminou a pesquisa Vamos agora pra Skill Spectre Pra tirar as habilidades, né? Não precisa disso aqui agora não Agora eu tenho que continuar Aqui no esquema da Da energia Vamos já liberar aqui Combustão interna Continuar no mesmo esquema Deixa eu ver Quanto falta aqui Vamos continuar nessa velocidade Aí não vai dar tempo Vou muito devagar Colocar o bebedorinho já aqui Assim que quiser construir Pode construir Um, dois, três, quatro, cinco, seis Essas daqui não precisa agora Como é que tá aqui? Oxilito Tá bom Lembrando que cada duplicante Consome 60kg por ciclo Então, às vezes você acha Que você tem muito oxilito Mas você não tem muito não Aqui, por exemplo É pra um duplicante Só um ciclo inteiro Aí aqui tem mais 200kg Mais 200 Mais 200 aqui Então, às vezes você acha Que você tá bem Mas não tá muito bem não Tomar cuidado Tentar fechar o bônus aqui Antes de... Vamos dar uma acelerada Aqui E aqui E aqui Porque senão vai ficar sem chão, né? Quanto falta E dá tempo E dá tempo, dá tempo Muita água aqui Vamos já começar a preparar Essa descida aqui Numa prioridade mais baixa Prioridade quatro aqui Jogar essa água lá pra baixo Prioridade quatro Nessa escavação aqui também Ok Não tem mais Aqui vai me atrapalhar um pouco Então eu vou escavar aqui também Prioridade quatro Não tem mais hipotermia Não tem mais Insolação Já cai no banheiro, filho Deixa eu mudar aqui a prioridade Aqui de cima pra oito Então Você não vai fazer xixi na água, né? Vai, com certeza vai Você já tá reclamando já? Já começamos bem, então Vai fazer xixi na água Então já começamos bem Não vai dar tempo Fazer um xixi bem aqui Falei Já deu aquela infectada na água Já bonito Fala, deixa eu colocar Pra tirar os germes aqui Só um milhão Não tem problema, tá? Nossa água aí é Só que vai começar a soltar Um xixi poluído Eita, cara O cara Mijou bonito aqui, hein? Não tem hipotermia Não precisava nem secar mais Na verdade, né? Eles vão deixando cada vez o jogo mais fácil Agora eu preciso de prioridade aqui Nas camas Porque pelo menos que eles durmam Seria interessante No primeiro ciclo E não vai dar tempo Vamos dormir no chão mesmo Beleza, vamos acelerar Vai dormir no chão? Então dorme Deixa eu ver aqui O que eu posso aprontar aqui Começar já A descida aqui Não, aqui não precisa Tirar essa água daqui Tentar passar toda essa água aqui Pra essa parte baixa aqui Passar pra cá essa água Desce aqui Desce aqui Beleza Tirar toda essa água daqui Pra lá Vamos ver se vai dar certo Quanta areia Agora parece que os duplicantes Eles não ficam mais Presos Por quantidade de água Parece que agora Se a quantidade de água For muito grande Só diminui a velocidade deles Mas eles não ficam Eles não se recusam Mais a atravessar a água Já dormiram? Já dormiram? Como é que não recuperou tudo, né? Quanto Ah, cadê Cansaço Ah, recuperou tudo sim Deu pra recuperar tudo Pioridade 9 aqui Senão eles não constroem essa bagaça Ok Vamos Apesar que eu não coloquei aqui A estação, né? Tô vacilando Tô Viajando aqui Vamos, constrói Aí, brigado Apesar que eu tô achando Que não precisa mais do quadro Todo mundo zero É, não adianta muito também Ruxar o quadro não, viu? Porque não dá pra Fez a pesquisa ali Da combustão interna Vamos pra Eu acho que eu vou liberar aqui A farmacologia, viu? Não, não precisa não Vamos pra Pesquisa avançada Não adianta Não adianta E não dá ainda pra trocar de chapéu Isso aí eles vão mudando aos poucos, tá? Conforme a série for avançando A gente vai liberando as coisas novas Ok, tudo certo Liberou o quadro Liberou a bateria Então já vamos colocar a bateria aqui Precisa de mais cobre É, cobre é só aqui mesmo Não tem jeito Liberar esse cobre aqui E o carvão também Vai usar pra meio ambiente de carvão Pelo visto o carvão vai ser bem requisitado agora, hein? Deixa eu ver Ainda não dá pra fazer o gerador a carvão Esperar mais um pouco Ó Oxilito já foi, hein? Tentar liberar mais uns oxilito aqui Comida 20 mil calorias Comida pelo visto continua o mesmo esquema, né? Aqui não tem mais problema pra fazer isso Mas eu não sei se Eles deixam de pegar a hipotermia agora Mas eu não sei se isso aumenta Deixa eu colocar aqui um tempinho de descanso pra eles Mais um de moral Aí Eu não sei se isso vai aumentar Se isso vai realmente de fato, né? Aumentar a chance de pegar Alguma doença Ainda não tá liberada ainda essa parte Eu não sei, mas Creio eu que eles vão liberar mais doenças, né? Porque não faz sentido Duas doenças só Infecção alimentar e pulmão de limo Pra essa quantidade de coisas Que eles estão colocando agora Nessa atualização referente A parte de doenças Eu acho que não faz mais sentido Deixar só Só dois tipos de doença Vamos aguardar pra ver, né? Tem banheiro, tem cama E tem o quarto duplicante Deixa eu ver Esse aqui é interessante Mas não constrói Aí fica difícil, né? Não constrói, mas ele vai Ele é rápido, né? O Breno Deixa eu ver quem vai ser o Breno aqui Cadê? O meu último inscrito foi o Davi Fernandes Seja bem-vindo, Davi Fernandes Você vai Ajudar a gente aí A Cobrir os Mistérios aí Desse Desse novo Dessa nova atualização Deixa eu ver aqui Prioridade O que aconteceu? Ah, é fome Prioridades Bom, a cozinha provavelmente Eu vou fazer desse lado aqui E nessa linha aqui Já que eu fiz os quartos E os banheiros do lado de lá A cozinha provavelmente Vai ser desse lado aqui Aproveitar que tem limo aqui Desse lado Já vou atrás de cogumelos logo mais E eu tô preocupado com a parte da minha escavação Aí, nível 1 Todo mundo subiu? Hum, peraí O nível é referente à moral? Porque esse aqui Peraí então Deixa eu ver uma coisa aqui Agora eu fiquei Agora eu fiquei em dúvida Disso aqui eu não sabia Peraí Deixa eu colocar aqui Vamos aumentar essa moral aqui já No máximo Que é 4, né? Então eles já podem agora Tocar de trabalho O Pedro Pinheiro tem 4 de escavação O Vitor tem 5 de Atlético Atlético é o Pedro mesmo O Pedro é nosso aprendiz Tá, agora ele precisa de 3 de moral E tem 1 Eu não sei se O nível aumentou A experiência aumentou por É, vamos ter que esperar pra ver, né? O Fabrício Ele tá fazendo o que? O Fabrício Criatividade e agricultura O Vitor Pesquisador Atlético Então o Fabrício É o nosso pesquisador Fabrício Pesquisador assistente 5 de moral? Necessita Expectativa de moral 1 Moral 5 de 1 Ah, tá Eu inverti aqui, né? E o Fabrício Não Entrou agora Não pode nem trocar de profissão Olha lá Não tem nem disponível Pra trocar nenhuma Não pode mais O duplicante não pode mais Entrar trocando de profissão E sobrou o Vitor Pra ser O nosso Não sei, mano Agora eu tô Perdido Vou colocar ele como Office Boy mesmo E aí aos poucos A gente vai ver Acho que complicou um pouco Nessa parte agora Porque Tem que ficar olhando A necessidade de cada um Pesquisa Refinamento com força bruta Não deu nem pra terminar ali É realmente Estou um pouco perdido Bom, deixa eu já começar A liberar aqui a parte Ó, já ficaram doentes Deixa eu ver Deixa eu clicar nele aqui Vitor Pardini A hipotermia ainda existe Mas não avisa Não tem um aviso Ele pegou a hipotermia sim Mas não é mais uma doença Oxigênio baixo Encardido Nada de germes E tá tomando Uma paulada aqui Da hipotermia E agora, hein Vou construir essa escada aqui Deixa eu fazer a parte Do oxigênio Aqui E aqui, né Vai ficar Fazer por enquanto Um desse lado Só porque aqui tem o oxilito O negócio tá feio aqui Um pouco perdido Nesse início aqui Tô fome Aí liberar essa água Aqui pra cá Tá vendo? Agora eles alcançam Eles não ficam Eles não tem mais problema De eles atravessarem Aqui a água Aqui Minha preocupação agora É com essa parte de doença Deixa eu ver aqui Eu tô Meio que deixando de propósito Acontecer as coisas Pra gente ver Ele tá Ele tá com hipotermia, né Não tá mais É, ele não tá mais Vamos ver Olha lá, ele fica mais lento Tá vendo? Mas ele atravessa agora Olha lá Isso é interessante Tá? Pra os duplicantes Não ficarem mais presos Porque era um saco O duplicante ficar preso Por esse motivo Detalhes A temperatura dele Chegou em 31 graus E ele não pegou hipotermia Tá? Antigamente com 34 Já pegava Pesquisa Sensores genéricos Tá indo tudo uma vez aqui Vou fazer aqui na parte de baixo Aqui Ou talvez aqui, né Já que eu vou fazer a cozinha aqui Acho que eu vou fazer Nessa parte aqui A parte do gerador Já que eu tô pretendendo Plantar os cogumelos aqui Desse lado Eu vou Dar uma busada nisso aí Liga aqui Tá trabalhado aqui Nesse gerador Essa rodinha aqui Já pode Essa bateria aqui Eu tenho que passar ela pra cá Porque senão vai Ficar me atrapalhando lá Sei lá Eu tenho que construir O super computador aqui E eu não vou ter espaço Com essa bateria me atrapalhando Aí, beleza Tem água de novo Vamos colocar A bomba d'água E aqui, ó Aqui Então, eles pegaram doença Mas já se curaram Sozinhos Melhoria de habilidade Atlético subiu Mais um Deixa eu ver aqui As habilidades Como é que tá Ó, o nível deles Ainda é 1 Moral 6 de 1 Ok 7 de 1 E a experiência É, eles vão Provavelmente eles vão mudar Isso aqui, tá? Eles vão colocar Alguma numeração Nisso aqui, tá? Por enquanto ainda tá Ainda tá meio obscura Essa parte aí Tá meio obscura Essa parte Tá bem bagunçada A base, mas É meio que de propósito A gente tem que ver, né? O que que Vou mostrar aqui Essa escada aqui Pra ele atravessar pra lá Não pode ficar sem acesso Ao banheiro Porque eles estão Sem acesso ao banheiro Desse jeito aqui Vamos desconstruir isso aqui Eu não preciso mais Tem prioridade 4 tudo, tá? Eu mudei a prioridade lá De propósito Vou tentar secar essa água Antes que ela espalha Essa água poluída aqui Antes que ela espalhe Eu coloquei pra misturar Tudo de propósito Quanto mais água Com o germe limpa Você misturar Mais rápido Os germes desaparecem Então Aqui vai morrendo Aqui os germes Já já some tudo Peraí Os germes estão Procriando na água limpa? Como assim? Morrendo em líquido 3% Ih, rapaz Os germes estão aumentando Na água limpa Olha lá 20 mil 24 32 Ih, rapaz Acho que isso aqui é um bug, hein? Acho que bugou Ó, 40 mil germes Impossível 50 Caramba Já achamos um bug Já logo de cara Já Agora tá exponencial Olha lá Tá exponencial o aumento Dos germes agora Já já vai tá 10 bilhões Isso aqui Que doideira, mano Olha lá Já começamos Já descobrindo Um bugzinho Já Um bug Que não ajuda Nada, né? Olha lá A taxa de germes Você tá maluco? Fiz um viveiro De germes Vai dar um milhão Já Ô, louco Eles tão afrontando Aqui Desliga isso aqui Eu tô vacilando Aqui Desliga aqui Já tem oxigênio Aqui Eu vou colocar Já os dois Desoxigenadores Tá? Como eu faço Sempre Pra Já causar Pressão Aí de oxigênio Já Tá Vamos começar A fazer a área Aqui Da Da Cozinha Vai ser Mais ou menos Aqui Não era aqui Era aqui, né? Você pode construir De volta Pesquisa Aqui Eu tô fazendo Sensores genéricos Tá? Tem que fazer Tá vendo? Estava prestando atenção Em outras coisas Estou me esquecendo Aqui Do basicão Aqui Liga de volta Operador Tem que fazer O metalzinho Aqui, né? Pra fazer A bateria inteligente Não pode Perder o fio Da meada Aqui Vai sair Tudo Vai sair 4 Parece uma hora Pra deixar ligado O gerador Quanto tá de germes Aqui? Nossa 38 milhões Rapaz Rapaz Eu falei que ia ser exponencial Caiu a quantidade de comida Comida tem, tá? É só ir atrás aqui Que tá tranquilo Tem bastante comida disponível Vem pra cá Assim, ó Libero comida Aqui Libero comida aqui Aqui eu libero comida Onde mais tem? Aqui tem bastante comida também Pra liberar Vou pegar essa água poluída aqui Descer aqui pra pegar mais comida Onde mais? Aqui Eu fiquei tão abismado ali Com a quantidade de germes Que eu tô esquecendo Do Do básico aqui, né? É pegar comida Mais um ainda Mais uma boca Pra alimentar 3 kg de carvão 3 toneladas de carvão Bom, como eu tive um probleminha Com comida Eu vou pegar o carvão agora Parou a pesquisa É impressão minha Ah, tá Eu não tenho super computador Disfarce Tá vendo? Tô Tô no modo automático Aqui Eu tô Tão abismado Com as coisas É, não vai parar De subir o germes Aqui não, mano Já tá Chegando a 100 milhões Já Acabar perdendo É a colônia Já, já Ficar brincando Aqui Ai, mano Libera logo Esse bagulho Pra gente fazer o Deixa eu voltar aqui Prestar atenção Aqui no jogo Constrói ali Desliga aqui Beleza Faz aqui Do super computador Pode ser aqui Aí, constrói o super computador Meu filho O dia já tá fazendo a pesquisa Da Da agricultura, né Tá bom Liberando comida Falei que tinha Bastante comida Aqui tem que subir Mais um pouco ainda E aqui, ó Comida aqui Aqui E aqui Onde mais? Aqui Vai liberando aos poucos Liga de novo aqui O gerador 51 milhões Tá diminuindo agora? Ou travou? Travou, né? Travou aí 51 milhões Chegou no limite De criação De germes Super populada Tá morrendo Mais do que Tá criando Mas foi loucura, hein? Foi loucura Ó aqui 22 milhões Aqui nessa ponta Que ainda tá aumentando Parece que os germes Não tão morrendo Em água limpa Mas Aí não faz diferença Pra gente Eita Bagunça aqui Começamos bem já É bom pra Pra ficar esperto Aí já começou A pesquisa Ok Beleza Vou finalizar Esse episódio Por aqui Tá A gente continua Exatamente Daqui no próximo episódio Tá Com 4 mil calorias E tudo mais Não vou Não vou pular nada aqui Tá Só desligar aqui A gente se vê No próximo episódio Valeu E Falou É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau